Música 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 É a próxima bateria dos minutos da categoria Bela Importar Música 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 O pessoal da Lourdes já passou e já vai fazendo uma corrida dele com o Peração do Ali. O Marte Ana Moura, a Leandro Moura está aqui no Leroy 45. Ele vem para fechar a sua volta. A Liza Caixa, o Peração do Líder, o Peração do Peração do Sérgio de São Gabriel também. Fecha o momento, o melhor do Leroy 45. Da categoria de Nostar, o Peração do Peração do Peração. Todo o clube estão aí na área de mortes. Todos, todos, que estão aí na área de mortes. Já tem o sentido abraçado aí pelo equico da FEDES. O que é o Peração do Peração do Peração do Peração do Peração do Peração do Sérgio de São Gabriel também. Atenimento do Senhor Tavares da subestaturamento. E aí 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 e o rapaz do oído nisto colocado para a gente apreciar as suas motas, precisaram receber a placa do Deus, receber a placa do Deus. Eu venho fazendo o meio da pista agora, eu venho fazendo o meio da pista, não pode ser o meio da volta. Não, não é, não é, não é, não é, não, é, não é. A última volta, aí os dois pilotos, os pilotos, molequeiro na tocada, molequeiro, o que era a última volta? E agora ele vai para a cena do meio da prova, levar no espaço, e ultrapassar é bem difícil. Aí o primeiro pilotos, ele vai fazer o topo, ele vai ter uma tocada, o primeiro pilotos, ele vai ter uma tocada, vai aproveitar as palavrinhas. O Edirinho se criou, ele vai ter um corretor na lente, vai fazer, ultrapassar em cima de um gerolão. O líder da prova é o piloto de Jornal da Manhã. O líder da prova é o piloto de Jornal da Manhã.